Senhora Presidente, Senhores Senadores, gastar cerca de R$ 20 bilhões por ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em preenchimento de formulários, declarações e outras burocracias previstas em lei, é uma aberração e acontece no Brasil. Onde também tirar licença ambiental demora mais de um ano e as decisões das instâncias da Justiça, em muitos casos, só aparecem depois da morte dos envolvidos. Passar por 15 etapas e precisar de, no mínimo, 152 dias, nos Estados Unidos o prazo é de 4, para abrir um pequeno ou médio negócio significa para um empreendedor um desses sacrifícios que só faz quem ainda tem fé no país, onde a Receita sabe coletar impostos de primeiro mundo e oferecer serviços de quarto mundo. A dificuldade em abrir novos negócios na América Latina é um indicador simbólico e eloquente dos entraves na região. Segundo dados do Banco Mundial, a abertura de novas empresas na América Latina demanda cerca de 80 dias, contra 70 na África e 50 dias na Ásia. Nos países desenvolvidos, a média cai para 30 dias. O Brasil seria o país onde a demora é maior, em média 152 dias para abrir um novo negócio. Na Austrália, a demora é de apenas dois dias. O prazo para a abertura de uma empresa, até que possa efetivamente operar, gira em torno de 90 dias, segundo o presidente da Confederação Nacional do Comércio. A média mundial é de 60 dias. Enquanto o prazo corre, os empreendedores arcam com os custos de aluguéis, impostos, sindicatos e outros sem que haja retorno algum. Uma simples transferência de domicílio pode levar mais de 60 dias para obter a regularização junto aos órgãos fazendários. Espera que o novo Código Civil possa simplificar os procedimentos para essas empresas. Agora surge uma nova esperança com a revisão desse instrumento de ordem jurídica do país. As empresas brasileiras, em particular as pequenas e as micro, vêm enfrentando nos últimos tempos crises sucessivas de sustentabilidade por causa da alta carga tributária e do excesso de burocracia estatal. Há 2 milhões dessas empresas no país, empregando 9,7 da população, ou seja, 7,3 milhões de pessoas. Lamentavelmente, porém, a constante criação de empresas de pequeno porte apresenta, em paralelo, taxas igualmente altas de mortalidade. As causas da volatilidade são encontradas na dificuldade de acesso ao crédito, na falta de apoio técnico, no gerenciamento inadequado e na baixa qualificação.